Fala pessoal, Nicolas Trader aqui na área, mostrando aqui uma operação ao vivo pra vocês, como vocês já estão acostumados aqui no nosso canal, né? Hoje a gente tá operando aqui em seis mercados, a gente tá utilizando como indicador o ZigZag e o Oscillator, tá? Vamos colocar, já vamos entrar aqui com compra, né? Pra cima. E eu já volto aqui pra vocês pra gente mostrar o resultado, fechou? Bacana pessoal, a gente começou aí com 300 reais de banca, a gente já tá com 718, tá bom? A gente pode ver que no geral aqui, o mercado através da análise de ZigZag, ele estava numa tendência de compra, né? De subida, por esse motivo a gente acabou entrando pra cima, tá? Olha que interessante esse ponto de existência aqui, ó. O Kendall, ele tá forçando venda, só que, mais uma vez, através da análise do ZigZag, a gente vai estar entrando pra cima aqui, ok? Por mais que pareça uma boa operação pra venda, não. Através da minha análise de ZigZag, a gente imagina que o mercado vai subir, tá bom? Ó, pessoal, passamos bastante calor nessa operação, porém, a gente conseguiu levar o IN pra casa. 1.371 reais de conta real. Vamos aqui pro Euro CHF, tá? Vamos ver se tem alguma coisa bacana. Olha o tamanho do pavio deixado pra baixo, tá? Isso é muito interessante porque mostra ali pra gente que o mercado, ele tá... É... Além, é claro, das resistências anteriores que deu ali, ó. Candlezinho vermelho ali também, tendo uma resistência. Porém, a gente consegue identificar que um pavio deixado pra baixo desse tamanho, né, pode ser sim que o mercado vá pra venda, né, tenda a entrar em momento vendedor. E a gente tá entrando pra baixo aqui, vamos ver também qual vai ser esse resultado aqui, beleza? Legal, pessoal, a gente conseguiu aí mais um IN, tá? É interessante que vocês percebam que eu tô utilizando uma estratégia de all-in, por enquanto, né? Vamos aqui no SDBRL. Ver uma oportunidade aqui e eu já continuo falando pra vocês, tá? Ó, esse candlezinho verde aqui, vamos entrar pra baixo? Vamos entrar pra baixo. Uma entradinha única aqui, R$2.618. Bacana, pessoal, tamo aí com aproximadamente R$5.000 de banca. E continuando ali pra vocês, esse mecanismo de all-in que eu estou utilizando, é claro, porque minha meta é muito ambiciosa. Além de toda a experiência que eu já tenho no mercado. Então, caso você não tenha essa habilidade, não necessariamente você precisa fazer a mesma coisa que eu, tá? Vamos aqui colocar o investimento de R$4.000 aqui. E o timing a gente continua com 1 minuto, vamos no GBPJPY. Olha que interessante esse pico aqui, que também atingiu uma resistência, né? E 4 candles consecutivos vermelhos. Então, vamos estar entrando pra baixo aqui. Entrada única. R$4.000. Vamos acompanhar aqui esse resultado. Conseguimos aí acertar nossa análise, né? Seguimos ali a tendência ali, 4 candles consecutivos pra baixo, né? Ou seja, momento de venda ali a gente conseguiu acertar nossa análise. Lembrando, pessoal, que hoje a gente está utilizando aqui o ZigZag Oscillator, né? O Oscillator, ele foi desenvolvido exatamente pra mostrar a relação entre o preço de fechamento de uma ação e suas máximas e mínimas, tá? Ajudando a gente ali no momento de compra e venda, tá? De entrada e saída, enfim. Vamos entrar aqui uma entrada dupla pra baixo, aqui no CHFJPY, tá? Entradinha dupla, totalizando aí 8.000 de investimento. Bom, essa daqui foi bem rapidinha, né? 30 segundinhos aqui de time. A gente já conseguiu ali uma conta de 15k. Lembrando que nossa meta hoje é chegar ali próximo dos 70 mil, tá bom? Bem ambiciosa mesmo, é por isso que eu estou aqui nesse mecanismo de realmente dar win aqui, tá? Pelo menos grande parte ali da conta, da banca, a gente colocar em capital de risco, tá? Olha o tamanho desse candle pra baixo. Vamos entrar aqui 3 vezes, tá? Totalizando 15k de investimento. Maravilha. Conseguimos aqui acertar as nossas entradas. Estamos com uma conta já de 30k, aproximadamente, né? 29,358. Vamos ver se a gente vai continuar no euro do CHF. Vamos com o CHFJPY aqui, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Ó. Vamos entrar pra baixo aqui, tá bacana também, o tamanho do candle. Vermelho também indicando ali uma tendência de baixa, né? De venda mesmo. Vamos fazer uma entrada quíntupla, né? 5 aqui, entradinhas pra baixo. Time de 30 segundinhos também. Você consegue ver aqui pelo oscillator também, né? A tendência de baixa do mercado, ou seja, momento vendedor ali, pra que também você consiga fazer a sua entrada com maior tranquilidade e segurança. Tá bom? Interessante. Vamos ver se a gente continua no CHFJPY. O Zig Zag também indicando ali, ó. Apontando bastante. Será? Vamos ver. Vamos fazer mais uma entradinha aqui, será? Vou dar o time pra dois minutinhos. Vamos entrar pra baixo aqui, tá? Tá. Nove entradinhas pra baixo. Vambora. Vamos analisar aqui qual vai ser esse resultado. A gente tomou um loss ali, porém a gente acabou suprindo esse loss aí com os outros wins que a gente acabou acertando, tá? Já vamos fazer outras entradas pra baixo aqui. Cinco entradinhas pra baixo. Também, só que agora com o time de um minutinho, né? E vamos ver qual que vai ser esse resultado aqui, tá? 25 mil aqui em risco, como capital de risco nessa operação. Bacana, essa aqui a gente acabou não tomando loss, né? Acertamos todas as entradas. E bom, a nossa conta já tá com 70 mil. O mercado não está perfeitamente bom hoje, então a gente já vai parar por aqui, tá? Vamos ver só se... É, realmente não tem mais nenhuma oportunidade bacana. Vamos acabar por aqui mesmo. A gente conseguiu atingir a meta e espero ter ajudado vocês. Se você gostou, deixa o like, deixa seu comentário, compartilha e se inscreve aí no canal, fechou? Valeu e até a próxima.